E aí, amigos pescadores, como é que estamos? Tudo tranquilo? Não sei se a luz tá pegando na cara aqui, mas vamos tocar ficha aí. Domingão, frio, porque o Rio Grande do Sul vai estar frio já, vai começar a enfiar a boca da pesca entraendo. Mas vamos pra cá. Vídeo mais esperado de todos os tempos, talvez aí, mais pedido. É uma pergunta que eu escuto uma, duas vezes por dia no Face da loja, no WhatsApp da loja ali. Qual a melhor risca pra traíra? Tem bastante vídeo no YouTube, né? Mas agora vem a opinião real e sincera do Óprias junto com o Patasso. Que vocês sabem que daqui pra você só sai a realidade, só sai coisa verdadeira. Qual a melhor isca pra traíra então? Olha esse monte de isca aqui, tem mais pra lá. A melhor delas? É nenhuma? Não existe a melhor isca pra traíra. Não sei, alguém pode dizer que existe a minha, o meu veredito é não, existe. Pronto, é o que eu respondo todos os dias, pessoal. Não existe a melhor isca pra traíra. Existe a melhor para o teu pesqueiro, para o dia como é que tá, a ocasião. Tudo muda, o clima muda, o lugar que tá pescando muda, a luminosidade do sol muda, o comportamento do peixe do dia muda. Tudo muda. Cada dia uma dessas aqui vai andar melhor. Não existe aquela isca, a melhor isca pra traíra de todos os tempos. Se fosse dizer, ah, tem que dizer alguma. Onde tem lambarim, seria o lambarim, seria a comida natural dela. Onde tem joana, carazinho, seria isso. É o que é o real, então pra botar ali é certo pra pegar. Isca artificial não tem, gurizada. Não existe a melhor isca pra traíra. Agora, eu tô largando a minha opinião pra vocês, que faz tempo que eu queria gravar isso. Tem dia, tem lugar, que um frog vai andar melhor, vai ser quem pega mais. E aí naquele dia, tal modelo ainda vai pegar mais. Tal cor vai pegar mais. Tem dia que com um frog tu não vai tomar uma batida. Tu vai precisar afundar pra uma meia água. Afundar pra uma spinner, que já seria uma apelação mais de fundo. Vai ter que usar uma isca soft. Cada lugar precisa de uma isca. Nós aqui, nas nossas barragens, nos nossos tipos de represa, que são de arroz. O pessoal é feito, é artificial. O que que anda melhor? Não vou dizer anda melhor, depende do dia, como eu falei pra vocês. O que que é o básico aqui de quem tá começando? Os frogs. Vai lá na cola, na barragem, onde tá a vegetação. Onde a água tá baixa, meio metro, centímetros, às vezes, pesca com água na canela. Tem vegetação, é verão. O peixe tá ali, a treina tá ali. Tu vai ter muito mais ação ali usando o frog. Tem dia que tu vai chegar ali, o peixe não tá calorão demais. Ou esfriou, que nem agora. Tu vai passar o dia batendo frog ali, não vai ter uma ação. Tu vai usar uma spinner. Aquele dia melhor foi a spinner. Aquele dia melhor foi a soft. Aquele dia melhor foi o frog. Não tem a melhor isca. Cada dia chega aqui na loja, um pescador. Chega aqui, conversando, um tempo. Aí ele olha, essa aqui, essa aqui é a melhor isca. Essa aqui pega. Só uso ela. Daqui a cinco minutos entra outro. Tá olhando as iscas ali. Tu mostra e tal. Ele dá nessa. Essa isca aqui não presta. Tem, não pega nada. Que foi que o outro acabou de sair dali. E falou que era a melhor isca dentro da ele. E ele disse que é a outra. Aí daqui a dez minutos chega o outro. Fala a mesma coisa das duas, que são ruins. E a melhor é esta aqui. A melhor é esta aqui, desta cor. A variação de cor da água, luminosidade, não entra daí. Mas é que aquele dia ele comprou aquela isca. Foi num lugar bom, que o peixe está ativo. Pegou um monte de peixe e deu certo. Aquela ali vira a melhor isca pra ele. Isso eu vejo todos os dias, pessoal. Não, essa é a melhor. Aí o cara vem e compra uma isca consideravelmente boa. Porque às vezes tem algumas que você supera um pouco a mais. Pelo nado, por ser tudo bonitinho, direitinho. E o cara pega, usa e pra ele é horrível. Não pegou, não prestou. É ruim a isca. E aí? Ele foi num lugar ruim, o peixe não estava ativo. Pra ele, aquela isca é ruim. Um exemplo aí grande. A Huntback, uma isca que não existe mais, não é de vocês procurarem. Da Strike Pro. Aqui virou febre. Tinha gente pagando 50, 70 reais por essa isca de quentinha. Quando não está batendo peixe, o pessoal bota, bate. Bota nas mãos do nosso amigo aí. Ela deixa de traíras em ação. Esses dias ele tirando e frog, um monte de traíras botou ela. Não pegou uma traíra. Na mão dele não anda. No pesquilo dele não andou. E é uma delas consideráveis pra todo mundo aqui na cidade a top das traíras. Então, tem muita coisa. Dos locais, como eu estou falando aqui, o que é nas nossas barragas. Pessoal que pesca em represa. Lugares fundos. Com vegetação no fundo. Com estrutura no fundo. Que a traíra está lá. Dez três, quatro, cinco metros de fundura. Alguns de vocês, a melhor isca é o frog. Ah, o frog é a melhor isca que tem. E nesse lugar não vai andar. Não vai ter ação lá em cima na superfície. Ele vai usar uma espina. Ele vai usar uma isca soft. A melhor variedade. Então, tem todas essas variáveis aí. E eu quero deixar de dizer para vocês que não existe a melhor isca pra traíra. Existe a melhor para o dia, para o local, para o comportamento do peixe no dia. E todas essas variáveis aí que é disso que é feita a pesca, Gluzado. Bom, não é isso aí, Gluzado. Por enquanto, é isso aí. Só para deixar um vídeo rápido aí da melhor isca pra traíra. Todas essas iscas. E o que a gente faz aqui? Seleciona as bem feitas, material bom. Tem o seu lado decente, faz o trabalho que ela diz. É por isso que elas estão aqui. A gente vai testando e colocando a venda pra vocês aí. Gluzado, um abraço. Confiram todas elas aí no site da OpiasPesca.com.br Fechou? Vamos pescar! E aí E aí E aí E aí